2 bilhões e meio de reais vão ajudar a melhorar os serviços prestados ao SUS por instituições filantrópicas. E veja também, profissionais vão identificar maus tratos contra crianças e adolescentes em escolas, creches e abrigos. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Pesquisa inédita reúne a opinião dos passageiros de transporte rodoviário. A ideia é melhorar cada vez mais o serviço. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Mais 2 bilhões e meio de reais já estão à disposição até 30 de setembro do próximo ano para financiar projetos de apoio a instituições de saúde como as Santas Casas. Os recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, podem ser usados para reformas de estruturas e modernização de equipamentos. O programa BNDES de apoio a instituições de saúde existe desde 2010 e o principal objetivo é fortalecer o atendimento. Para mais informações, acesse o site do BNDES. Isenções de impostos e redução de custos administrativos estão entre as medidas adotadas pelo governo para estimular as exportações. Um evento em São Paulo reuniu pela primeira vez os setores público, privado e financeiro para tratar das vendas para o exterior. As exportações brasileiras superaram a marca de 200 bilhões de dólares de janeiro a novembro deste ano, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O setor gera empregos, aumenta a capacidade de competição das empresas e ajuda a equilibrar a balança de pagamentos, que é a diferença entre o valor dos produtos que o país compra do exterior e o daqueles que são vendidos para fora. Entre as medidas adotadas pelo governo para estimular as exportações estão a concessão de isenções de impostos, a facilitação de acesso a mecanismos públicos de financiamento, medidas de redução de custos administrativos, ações de defesa voltadas contra práticas desleais e ilegais de importações e financiamento às exportações nas áreas em que o setor privado não tem interesse em atuar. Neste ano, o preço de produtos primários, as chamadas commodities, caiu, mas para o próximo ano, a expectativa é de que o câmbio ajude a melhorar as exportações. As mudanças do câmbio que já aconteceram deveriam no próximo ano se repercutir em uma maior competitividade dos manufaturados. Um dos mercados que o governo considera prioritários para as exportações brasileiras é a África. A economia do continente está crescendo e existe mercado para os produtos daqui, mas os exportadores encontram dificuldades para vender aos africanos porque as instituições financeiras em geral não têm interesse em financiar este comércio considerado de alto risco. Para atender essa necessidade, o governo brasileiro oferece garantias e estímulos. Há um interesse em buscar esses mercados novos que estão em expansão. No caso da África, como é um mercado novo, os bancos ainda não têm um relacionamento adequado com os bancos africanos, ainda não conhecem bem os mercados africanos, e então aí é nesse momento em que é preciso que o governo entre e ofereça as garantias e os estímulos necessários para que essas exportações se ampliem. Cerca de 130 milhões de hectares, o equivalente a uma área um pouco maior que a do estado do Pará, já foram incluídos no Cadastro Ambiental Rural. O cadastro é uma exigência da lei florestal para que os proprietários possam ter acesso a financiamentos públicos para a produção. A estimativa do governo é de que devem ser cadastrados quase 330 milhões de hectares. O prazo foi até maio de 2015. E uma pesquisa inédita reúne a opinião dos usuários de transporte rodoviário aqui no Brasil. Cerca de 55 mil passageiros responderam a perguntas sobre pontualidade, cortesia, segurança e atendimento das empresas e terminais de embarque e desembarque. O objetivo é melhorar a qualidade dos serviços prestados à população. Para encarar uma longa viagem de ônibus, o que mais importa para o passageiro? Além da segurança, a pontualidade, né? Tem que ter pontualidade. Os ônibus param demais, sem necessidade. A viagem é muito longa, então a gente precisa de um conforto. A segurança, né? O conforto também é bom. A pesquisa inédita da NTT entrevistou mais de 55 mil passageiros do transporte rodoviário interestadual em todo o país. Os itens conforto, higiene e segurança foram considerados pelos usuários os mais importantes na hora de viajar. E entre os quesitos mais bem avaliados, com média acima de 7, estão o atendimento das empresas e a cortesia dos funcionários. Ninguém melhor que o usuário para responder a pergunta, né? O que é o serviço adequado? Então daí a gente foi a campo, fazia a pergunta para o usuário o que ele entende por um serviço adequado. Além do transporte rodoviário interestadual, internacional e semiurbano, a NTT pesquisou a opinião de usuários do transporte ferroviário de passageiros e cargas e também quis saber a avaliação dos motoristas sobre as rodovias federais concedidas à iniciativa privada. Ao todo, 89 mil pessoas responderam aos questionários da pesquisa. Para a superintendente, os resultados da pesquisa de satisfação vão ajudar a melhorar os serviços prestados. E o que a gente pretende fazer agora é justamente estudar muito bem esses resultados e propor direcionamentos específicos tanto para a nossa fiscalização quanto para as nossas ações regulatórias. A pesquisa completa sobre a satisfação dos usuários pode ser encontrada no site da NTT. Entre julho e setembro deste ano, o Brasil faturou quase 4% a mais com turismo em relação ao mesmo período de 2013. Dos sete segmentos pesquisados, a hotelaria foi o que teve o maior aumento de 7,2%. Ao todo, foram ouvidas mais de 500 empresas que empregam 77 mil pessoas. As perspectivas para o último trimestre do ano, segundo o Ministério do Turismo, também são de expansão, devido ao aquecimento do mercado doméstico de viagens, no período de férias e também festas de fim de ano. Evitar acidentes aéreos provocados por pássaros. Essa é a meta da resolução aprovada pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA. O projeto, feito pelo Ministério da Defesa, dá mais agilidade às ações de controle de aves que vivem próximas dos aeroportos. A resolução vai acelerar o processo de manejo de aves e dos terrenos que estão dentro dos aeroportos. O objetivo é evitar incidentes com aeronaves. Em 2013, foram registradas mais de 1.600 colisões de aves com aviões no Brasil. Só para se ter uma ideia, uma ave de 2 kg, atingida por um avião a 300 km por hora, pode gerar um impacto de até 7 toneladas. A possibilidade de colisões é maior abaixo de 3.500 pés de altura, que é algo em torno de 1.200 metros em relação ao nível do solo. Existem aves que voam mais alto, então elas oferecem mais risco quando o avião está um pouco mais longe do aeroporto, na aproximação para pouso. E existem aves que voam mais baixo, essas oferecem mais risco até mesmo dentro dos aeroportos, muitas vezes, porque estão cruzando em relação a uma fonte de água, para uma fonte de abrigo ou de alimento, e elas estão cruzando e acontece a colisão. As espécies mais frequentes no entorno dos aeroportos são os queroqueros, 28%, e os carcarás, 14%. Ainda segundo o tenente coronel Henrique Rubens, a falta de uma regulamentação sobre como cuidar da fauna dentro dos aeroportos dificultava o trabalho dos gestores dos próprios aeroportos. Isso porque a lei ambiental tem uma série de regras para evitar o desequilíbrio no meio ambiente. A resolução do CONAMA tem a importância na facilitação do manejo de fauna nos aeródromos brasileiros, porque cada aeródromo tem uma situação diferente em relação aos focos atrativos do entorno e a utilização dessa área do entorno, denominada no Brasil área de segurança aeroportuária, em relação a água, alimento e abrigo que as aves estão buscando o tempo inteiro para sua sobrevivência. Foi anunciada hoje a abertura do Cadastro de Fundos de Direitos da Pessoa Idosa. Este cadastro vai funcionar de forma semelhante ao de fundos dos direitos da criança e do adolescente, que já existe, e que só neste ano registrou mais de 22 milhões de reais em doações. Com a abertura da nova lista, os fundos de direitos da pessoa idosa, estaduais, municipais e distrital poderão se registrar junto à Secretaria de Direitos Humanos para receberem doações de pessoas físicas e jurídicas dedutíveis do imposto de renda. Mais informações no site que aparece aí na sua tela. As experiências na implantação dos sistemas municipais de cultura foram um tema de um encontro hoje aqui em Brasília. O repórter Paulo La Sálvia tem mais informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aline. Esses sistemas municipais de cultura envolvem também a criação de um plano de cultura, de um conselho de cultura e de um fundo de cultura que vai receber os recursos e destinar a área. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto é Bernardo Mata Machado, do Ministério da Cultura. Boa noite, secretário. Como que foi o encontro? Qual que é o balanço que o senhor pode fazer do encontro? E eu queria perguntar para o senhor se os gestores municipais de cultura de pequenos e médios municípios ainda têm dificuldade de criar o sistema municipal de cultura. O encontro foi muito bom. Boa noite a todos, primeiro. O encontro foi muito bom durante todo o dia. Foi uma parceria entre o Ministério da Cultura e a Associação Brasileira de Municípios, que tem entre os associados muitos municípios de pequeno e médio porte. E, de fato, a discussão foi a respeito das dúvidas, das dificuldades, como também as boas práticas na implantação dos sistemas municipais de cultura. O Ministério da Cultura está sempre atento e ajudando os municípios, dando assistência técnica para a formulação de planos. E isso foi reconhecido pelos municípios, mas eles pedem maior agilidade, principalmente na tramitação dos marcos regulatórios que se referem ao financiamento dos sistemas municipais de cultura. Essas são as duas principais dificuldades, o financiamento dos sistemas municipais de cultura e a qualificação dos servidores lá na ponta, nos municípios de pequeno e médio porte? Sim, em geral são essas as duas grandes dificuldades. Agora, também a gente ouviu relatos de gestores que implantaram já os seus sistemas municipais e que, na verdade, contribuíram para que os outros gestores se informassem e também esclarecessem suas dúvidas. E a gente pôde perceber que os sistemas têm avançado rapidamente no Brasil. Quando esses marcos regulatórios forem aprovados no Congresso Nacional, qual vai ser o impacto na cultura do país? Bom, a gente espera que, por exemplo, a aprovação da proposta de emenda constitucional 421 vincula recursos da União dos Estados e Municípios à cultura, sendo 2% da União, 1,5% dos Estados e 1% dos Municípios. Com isso, com certeza, haverá um grande incremento de recursos para as políticas públicas de cultura, evidentemente em benefício da sociedade. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Aline. Está disponível, a partir de hoje, a parcela de novembro, que complementa o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Tem direito ao recurso, estados e municípios que não alcançam, com a própria arrecadação, o valor mínimo nacional por aluno estabelecido para 2014. Este ano, 10 estados vão receber os recursos da complementação feita pela União. O Fundeb é a principal fonte de financiamento da educação básica pública. O dinheiro é resultado da arrecadação de impostos. Diretores e professores de turmas que participam da Avaliação Nacional da Alfabetização têm até o dia 22 de dezembro para preencher o questionário online. A pesquisa vai fazer um levantamento de informações sobre a gestão escolar, formação de professores e organização pedagógica. Com os dados, é possível saber as condições de oferta de ensino no país e avaliar os níveis de alfabetização dos estudantes em língua portuguesa e matemática. As informações sobre como preencher a avaliação estão na página do INEP na internet. E hoje, a presidenta Dilma Rousseff sancionou uma lei que torna obrigatória a presença de profissionais capacitados a identificar sinais de maus tratos em crianças e adolescentes. A partir de agora, qualquer local que abrigue ou recepcione crianças e adolescentes, ainda que temporariamente, deve ter um profissional capacitado para identificar sinais de maus tratos. A lei vale para entidades públicas e privadas, sejam escolas, clubes, creches ou abrigos. Ter um olhar propositivo e preventivo. Se as pessoas entendem que existem leis e as leis são duras e que não se pode cometer violência contra a criança, cada vez mais a sociedade vai assumindo o papel de que precisa evitar e proteger as crianças dessas violências. A psicóloga Luana Gomes trabalha em um abrigo para crianças em Brasília, no Distrito Federal. O local recebe crianças e jovens encaminhados pela justiça, vítimas de abuso ou situações de omissão. Para Luana, o importante é que os profissionais sejam capacitados para identificar os sinais de maus tratos e possam acolher as vítimas. A criança é muito transparente, mas a gente precisa de uma sensibilidade para entender o que os sintomas estão dizendo. A importância é essa, de que busque mesmo sintomas, de que busque em pesquisas já realizadas, que tipo de comportamento que essas crianças passam a ter. A lei inclui, entre as atribuições dos conselhos tutelares, ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de maus tratos nas comunidades. Além disso, deve ser distribuída uma cartilha com orientações sobre como reconhecer abusos e maus tratos. Pessoas com transtornos causados pelo uso e pela dependência de drogas podem procurar ajuda em uma das 1.800 comunidades terapêuticas do país. Agora elas vão ser regulamentadas para melhorar o atendimento aos pacientes e a sociedade pode contribuir. Nossa equipe foi conhecer de perto o trabalho de uma comunidade terapêutica no Distrito Federal. Perda da identidade, abandono da família, vínculos destruídos pelo uso de drogas. Muitos chegam às comunidades terapêuticas no fundo do poço e precisam de ajuda para sair. Cheguei bêbado e realmente querendo mudança em minha vida. A casa ofereceu todo e qualquer tipo de ajuda, então eu tive que abraçar tudo isso para tentar mudar de vida. Segundo o diretor da comunidade terapêutica, que um dia também foi dependente químico, menos da metade dos que chegam concluem o tratamento. Para ele, o apoio à família nesse processo é fundamental. A família é tão importante quanto a pessoa que está em tratamento. Ela é doente da mesma forma. Se não for feito esse tratamento, paralelo ao tratamento do residente, quando a pessoa termina o seu tratamento e volta para casa, a sua família vai vê-lo como se ele tivesse saído no dia anterior. Por isso que é importante esse tratamento em sequência. Esta comunidade no Distrito Federal foi criada há 15 anos e hoje tem capacidade para acolher até 120 dependentes químicos com apoio de programas como o CRAC é possível vencer. O tratamento dura de seis meses a um ano, mas por opção, muitos acabam ficando e se tornam voluntários. O trabalho de manutenção e melhoria dos alojamentos também faz parte da terapia. As comunidades terapêuticas como essa em todo o país ainda precisam de regulamentação. Afinal, o que são e como devem funcionar essas entidades de acolhimento aos dependentes? O CONAD, Conselho Nacional de Política sobre Drogas, quer a opinião da sociedade sobre esse marco regulatório. Pela definição do texto, disponível no site do Ministério da Justiça, as comunidades terapêuticas devem ser pessoas jurídicas sem fins lucrativos e devem oferecer, por exemplo, adesão e permanência voluntárias, ambiente residencial, atividades como recriação e capacitação, além de empregar a estratégia da abstinência dos usuários. Ainda segundo a nova regulamentação, as comunidades não são equipamentos de saúde. Por isso, dependentes que já estiverem com problemas graves de saúde física e mental devem ser encaminhados a hospitais. A ideia, segundo a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, é interligar esses serviços. Esta regulamentação, ao ser editada, ela contribuirá decisivamente para que esta rede suplementar se articule com a rede pública e nós possamos ter cada vez mais serviços de cuidados, serviços de acolhimento às pessoas que são dependentes de drogas e serviços de qualidade com respeito aos direitos das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade justamente em razão da dependência de drogas. Quem quiser dar sugestões à regulamentação das comunidades terapêuticas pode participar de uma audiência pública que vai ser realizada amanhã aqui em Brasília. Também é possível participar pela internet até o dia 7 de dezembro. Mais informações no site do Ministério da Justiça. Histórias de agricultoras, familiares, artesãs e extrativistas. Um livro reúne 30 experiências finalistas do Prêmio Mulheres Rurais que produzem o Brasil Sustentável. Ao vivo, a repórter Isabela Azevedo tem mais detalhes. Boa noite, Isabela. Olá, boa noite, Aline. Boa noite a você. Boa noite a todos. É a publicação contra histórias de mulheres artesãs, ribeirinhas, quilombolas, mulheres agricultoras que produzem para construir um Brasil mais sustentável. E sobre esse assunto eu vou conversar agora com a ministra Leonora Minicucci e com a representante de uma das associações vencedoras do prêmio que gerou depois o livro. Ministra, boa noite. Qual que é a importância de divulgar essas histórias? Boa noite. É um prazer falar para vocês da NBR. Olha, a importância está no próprio livro, na própria publicação. Mas eu quero destacar duas. É mostrar quem são essas mulheres, como elas sobrevivem e quais são os empreendimentos que elas fazem. São grupos autônomos de mulheres dispersos pelo Brasil afora. E, segundo, como essas mulheres são fortes, resistentes e como elas necessitam do acesso às políticas públicas de todas as áreas, em todas as frentes, como a que nós estamos levando para elas, que é a política de enfrentamento à violência contra as mulheres. Perfeito, ministra. Agora também, Marli Almeida, que é uma das articuladoras da Rede de Mulheres Produtoras do Pagéu e foi, inclusive, uma das vencedoras do prêmio que gerou o livro. Marli, me conta o que faz essa articulação, o que faz essa rede e o que vocês fizeram com o dinheiro que foi ganho pelo prêmio. Boa noite. Boa noite. Bom, a Rede de Mulheres Produtoras do Pagéu é uma rede que está lá no sertão de Pernambuco, que tem 30 grupos associados, são 400 mulheres que trabalham em 10 municípios da região. Com o prêmio, a gente foi uma honra muito grande, no meio de mais de 500 inscrições, a gente tem sido uma das 10 vencedoras do prêmio, e a gente recebeu esse prêmio e investiu no Fundo Rotativo Solidário, que é um fundo de investimentos, de recursos solidários que a rede tem, administrado pelas mulheres, que empresta esse recurso para as mulheres investirem em sua infraestrutura produtiva. Perfeito, Marli. Muito obrigada pelas explicações. O anúncio do livro, a publicação, enfim, está acontecendo agora, né, ministra? Bom, qualquer dúvida, pode consultar o site da Secretaria, www.spm.gov.br. Ok. Aline, voltamos aos estúdios. Obrigada, Isabela Azevedo, pelas informações e pelas entrevistas ao vivo. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí Se inscreva no canal.